Vem mulher Vem mulher Estava em casa, de bobeira resolvi te ligar Ontem a noite você tava que tava, hoje tu vai vir me visitar Se eu der sorte, hoje eu vou comer teu bumbum Mas primeiro tem que dar uma mamada, pra lubrificar o peru Vem de boca amor, mamá, mamá, mamá Vem de boca amor, mamá, mamá, mamá Vem mulher Vem mulher Estava em casa, de bobeira resolvi te ligar Ontem a noite você tava que tava, hoje tu vai vir me visitar Se eu der sorte, hoje eu vou comer teu bumbum Mas primeiro tem que dar uma mamada, pra lubrificar o peru Vem de boca amor, mamá, mamá, mamá Vem de boca amor, mamá, mamá Vem mulher Vem mulher Vem mulher Vem mulher Vem mulher